Um homem foi preso pela Polícia Civil de São José dos Campos, suspeito de furtar carros que eram usados em test-drive de concessionárias da cidade. Os crimes ocorreram no final do ano passado. Segundo as investigações, o suspeito distraía os vendedores enquanto pegava as chaves dos carros. Os veículos eram levados para a capital paulista. O suspeito foi preso em Mauá e já tinha passagens por roubo. Um homem de 47 anos foi preso ontem à noite após agredir a mãe, uma idosa de 83 anos, em Campos do Jordão. Segundo a polícia, a vítima já tinha uma medida protetiva contra o filho. A idosa teve escoriações no braço, recebeu atendimento médico e foi liberada. E um jovem de 19 anos foi preso hoje em São José dos Campos, acusado de assaltar pelo menos 11 motoristas de aplicativo que rodam na cidade. Segundo a polícia, as ocorrências são desde o início do ano e o suspeito atuava na região do Jardim Esplanada. O jovem chamava o motorista pelo aplicativo e ao chegar no destino indicado da viagem, anunciava o assalto. Em dois casos, o suspeito chegou a fazer os motoristas de refém. Em meio à pandemia do coronavírus, uma doença velha conhecida dos brasileiros ainda preocupa a dengue. Na região, já são mais de 15 mil casos e sete mortes pela doença. Cruzeiro lidera com quase 2.800 casos e duas mortes. Lorena, Guaratinguetá e Potim também registram mais de 2 mil casos. Em Taubaté, mais de mil pessoas foram infectadas pelo mosquito Aedes aegypti este ano e três já morreram pela doença. Em tempos de coronavírus, a Sílvia e o Valdir adotaram a máscara como uma das formas de prevenção da doença. Mas essa não é a única preocupação por aqui. O casal mora no Parque São Luís, em Taubaté, um dos bairros com maior incidência de casos de dengue este ano na cidade. Por isso, os cuidados para evitar o possível contato com o mosquito Aedes aegypti foram redobrados. Eles instalaram telas em todas as janelas da casa. Não pode bobear. A vizinha da frente teve. Tem uma amiga que mora aqui perto que pegou dengue e quase morreu também, porque as flaquetas caíram bastante. E a gente está se cuidando. Há três semanas, a Glaucia, que mora no bairro Areão, apresentou os sintomas típicos da dengue. Ela procurou atendimento médico e o diagnóstico foi positivo para a doença. Muita dor no corpo. Aí eu fui. Aí, da primeira vez, eu ainda voltei embora, porque acharam que era só gripe. Aí, depois, deu pintinho nas minhas pernas. Aí eu voltei, eu fiz exame e estava mesmo com dengue. Nesta semana, os bairros Areão e Parque São Luís receberam os agentes de endemias que fizeram a nebulização nas residências. Juntos, os dois bairros somam 36 casos positivos de dengue. Pelo menos 40 casas foram visitadas pelos profissionais da prefeitura. Número que poderia ser maior se mais pessoas colaborassem com a ação. A gente ainda tem um número grande de casas fechadas e também um número muito grande de pessoas que ainda recusam essa aplicação. A gente não sabe se é devido agora à pandemia, tudo do Covid, mas ainda algumas pessoas se recusam a estar autorizando a nossa entrada para fazer a aplicação do inseticida. O sinal de alerta é porque Taubaté registrou só nos quatro primeiros meses do ano 1.035 casos de dengue. O aumento foi de 300% se comparado a 2019 inteiro, quando 237 moradores tiveram a doença. Nos últimos três anos, o município não tinha registros de mortes causadas por dengue. Em 2020, já são três óbitos pela doença. Nós temos hoje a circulação do vírus tipo 2, que é um vírus de dengue que ainda não circulou no município. A gente já teve uma grande circulação do tipo 1. Então, já esperávamos um aumento nesse número de casos e estamos trabalhando incessantemente para conter esse aumento e para não deixar que venha a ter mais casos graves e venha a ter óbitos no município por conta da dengue. Para tentar minimizar o problema das longas filas que viraram rotina durante esse período de pandemia, em frente às agências da Caixa para o saque emergencial, algumas prefeituras da região começaram a oferecer infraestrutura para quem ainda não conseguiu receber o auxílio do governo federal. Em Paraibuna, duas tendas foram montadas em frente à agência da Caixa. Segundo a Prefeitura, a estrutura está disponível para a população desde segunda-feira. Em Aparecida, a partir de hoje, a Praça Doutor Benedito Meireles recebeu higienização e, em seguida, a instalação de tenda com 100 cadeiras. E em Guaratinguetá, esta manhã, a Prefeitura também montou tendas, colocou cadeiras e um bebedouro próximo da agência central, onde 250 pessoas já aguardavam na fila antes mesmo da abertura da agência. Até um posto de combustível cedeu espaço para quem estava na fila se proteger do sol. Um gradil foi instalado e funcionários da administração municipal distribuíram senhas para organizar a fila. Em todas as cidades, as cadeiras foram distribuídas respeitando o distanciamento social de um metro e meio. Pois é, são exemplos de iniciativas simples, né, que podem garantir o mínimo de dignidade para o cidadão nesse momento de tanta dificuldade. Um exemplo de solidariedade e empatia com o próximo, que deveria ser seguido por outras cidades. Pois esse também é o papel dos gestores públicos municipais. Cuidar do bem-estar do cidadão, que deve ser visto não apenas como um mero contribuinte. Bons líderes não esperam soluções apenas de cima dos governos, do Estado ou Federal. Pois o reflexo de um problema global sempre será local. É nas cidades que as coisas acontecem. É hora de exercermos mais a cidadania e criar uma rede de responsabilidade social. Os 1.300 trabalhadores da Novelis em Pindamoyangaba receberam hoje a segunda parcela da PLR referente a 2019. A partir desta semana, a empresa que atua no ramo do alumínio também coloca em férias coletivas 200 funcionários. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, não haverá redução de salário. Apenas um turno de trabalho da empresa será reduzido e as escalas de folga serão readequadas. Por ser uma atividade essencial, a Novelis mantém a produção mesmo neste momento de crise. Só a PLR dos trabalhadores deve injetar na economia regional R$ 8,5 milhões. A chegada de uma frente fria traz chuva para a região a partir desta quarta-feira e as temperaturas caem até o fim da semana. Vamos conferir os detalhes no mapa com Amanda Souza, da Somar. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã, quarta-feira, chuva em todo o estado de São Paulo por conta da passagem de uma frente fria. Mas a chuva vem sem grande intensidade. Em Taubaté, pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol. Máxima prevista de 26 graus. Já na quinta-feira, tempo bastante fechado. Pode chover a qualquer momento do dia e o frio ganha destaque. A máxima não deve passar dos 18 graus à tarde. Em São José dos Campos, pancadas rápidas amanhã quarta-feira. Máxima de 26 graus. E na quinta-feira, o tempo mais fechado e o friozinho também ganhando destaque. E ainda hoje no Bande Cidade, o relato do jovem de 23 anos que perdeu a visão do olho esquerdo após um acidente enquanto praticava exercício físico em casa. Agora, 7h09.